É, very, a lot, many, much, too, so, ai é muito, muito, é muito, muito, nossa, tem o muito very, tem muito so, tem muito lot, gente, e agora? Como é que faz? Calma, vou te ajudar, não se desespera, aguenta aí. Hoje o assunto tá muito, muito legal, com muita, muita dúvida, aí a gente vai falar de muita, muita, muita coisa, olha só, a gente vai falar de very, a lot, many, much, so, e too, gente, cansei, olha só, muitos alunos me perguntam, mas quando que eu uso um, quando que eu uso outro, que confusão, que bagunça, então vamos organizar isso aí e vamos entender aonde que a gente vai encaixar esse very, a lot, much, many, etc, fazer essa, desfazer essa loucura, essa bagunça que tá aí na sua cabeça. Então a gente vai começar falando do very, o very ele é sempre seguido de um adjetivo, de uma qualidade, por exemplo, he is very tall, she is very beautiful. Então o very vem sempre acompanhado desse adjetivo. O sou também, tá? Então, she is so beautiful. A diferença é que assim, o very seria um pouco, vamos dizer assim, um pouquinho mais formal, e o sou ele dá aquele sentido de surpresa, de tipo, é mesmo? Nossa, nem acredito. Então, por exemplo, eu falo com um amigo, eu faço alguma besteira, com um colega de trabalho, eu falo assim, oh, I'm very sorry, porque é um pouco mais formal. Mas se for uma amiga, um amigo daqueles que a gente já tá acostumado, I'm so sorry. Então você pode usar esse que é um pouco mais exagerado e um pouco mais informal, tá? Então seria mais ou menos essa a diferença entre o very e o sou. E o a lot, teacher, quando que eu uso a lot? A lot é sempre seguido de um substantivo, de uma coisa. I like to drink a lot of coffee. Eu adoro beber muito café. Então tem muita gente na sala. There are a lot of people in the room. A gente usa a lot sempre antes de um substantivo. A gente também vai usar, pra intensificar, o many e o much. Quando que eu vou usar o many e quando que eu vou usar o much? O many a gente sempre vai usar antes de um substantivo contável. Substantivo contável. O que é substantivo contável, tia? Substantivo contável são coisas que você pode contar. Um, dois, caneta, por exemplo. Posso contar uma caneta. Já água, por exemplo, eu não posso contar. Como que você vai contar a água? Não dá pra contar a água, né? Contou? Viu? Então, a gente vai usar o many antes de coisas contáveis e o much antes de coisas não contáveis. There are many people in the room and there is much water in my cup. Tem muita água no meu copo, ok? Nesse sentido. Very good. E agora, teacher, como é que a gente faz pra usar o to? O to, gente, ele também significa muito, tá? Ele também vai significar isso. Só que o to sempre dá aquela impressão negativa. É muito, mas é no sentido de, é tanto que é ruim. É muito em demasia. Então, por exemplo, it's too hot here. Tá quente, mas não tá bom. Tá quente ruim. Tô sentindo calor. Tá quente demais. Tá? Ou, it's too cold. Tá frio demais. E a gente sempre vai usar esse to antes de um adjetivo, tá? Mas a gente também pode usar o to antes de um substantivo. Só que se a gente for usar antes de um substantivo, a gente vai colocar o many ou o much. Lembrando, o many pra coisas contáveis e o much pra coisas que não dá pra contar. Então, there is too much sugar in my coffee. Tem açúcar demais. Por que sugar? A gente não conta. E there are too many people in this party. Tem muita gente, demais de gente nessa festa. Ok? Então, se você falasse assim, there are a lot of people. É legal. Ai, tem muita gente, que legal. There is too many, there are too many people. Não tá legal. Tá cheia demais. Ok? Entendeu a diferença desse muito, 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 muito? Então, tá bom. Eu gostei muito, muito, muito de estar aqui com você. De te ajudar. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou muito, muito, muito. Ó, compartilha com seus amigos. Dá um like. Se inscreve aqui, se você ainda não se inscreveu. Este aqui é o meu site. Minha página no Facebook. E eu te espero aqui, quinta-feira que vem, pra mais dicas da Tia do Inglês. Bye, bye! E aí E aí E aí E aí O que é isso?